E aí, galera? Beleza? Medos é Geek aqui, trazendo mais um vídeo de arquivalgueiro Vanilla, sem mods nenhum pra vocês aí, galera. Estou aqui na companhia do meu sempre, do Abel. Salve, 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 galera. Bora estourar aquele like. Queremos 500 likes no mínimo nesse vídeo aí. Vem que vem, seus lindos. Isso aí, galera. Deixa muito like nesse vídeo, que é muito importante o like de vocês. Bora 500 likes, que é a meta desse vídeo. Confio em vocês, o nosso potencial aí. Bora que bora. Galera, seguinte, no último vídeo vocês viram que a gente fez várias e várias crias de dinos. E agora vou mostrar pra vocês os nossos bebês. Cresceram. Olha a quantidade de Deinonychols que nós temos aqui, galera. Olha isso. Aqui, nessa parte de baixo aqui, eu deixei os machos pra vocês verem. Todos esses aqui são Deinonychols machos. Ó, o cristal tá ali no meio. Todos são machos. E aqui em cima tem fêmeas, tem várias fêmeas e um macho só pra acasalar com elas. Eu ativei o acasalamento, gente. Ó, acho que é esse aqui. É, esse aqui, ó. Esse aqui é o único macho e o resto é tudo fêmea. Todos os filhotes estão aqui. Tá tudo misturado com os que a gente já tinha também. E eu deixei o acasalamento ativado, gente, pra poder produzir os ovos. Esses ovos são os ovos que a gente usa pra fazer a melhor kibble do jogo, que é a kibble excepcional. Então a gente já tem três ovos aqui, ó. E deixa eu ver aqui. Esse aqui tá pronto a casa lá em três horas. Aqui em uma hora. Beleza. E um dia. E aí vai, né? Então aqui pra vocês verem a quantidade de Deinonychols, a gente não precisa se preocupar mais com ovos. Agora a gente vai ter como fazer bastante kibble, né? Ó, a Bel tá upando eles ali. Alguns a gente já upou. Como, por exemplo, os piteiros, galera. A gente já upou os níveis dos piteiros. Esses dois primeiros ficaram bem bons, hein? Ficou muito bom. Olha, ele ficou com 1.200 de estamina. Esse verdinho aqui que vem com mutação, que é o do Abel. Esse daqui. Então, esse piteiro aqui. Esse daqui também o Abel falou que ficou muito bom, ó. 1.500 de estamina, gente. É muito bom. É muito bom. Essa estamina pra um piteiro. E esse aqui acho que ficou um pouquinho fraquinho, ó. 766 de estamina, mas tá bom. E os Weavers também estão aqui, gente. O Rosão, que eu gosto bastante, ele ainda não pô, né? Ele tá com um pontinho aqui, ó. Então, esses daqui são os bebês Weavers. Olha que lindo esse daqui, gente. Meu, eles são muito lindos. Então, aqui também está, gente, os alossauros que a gente criou lá. Os alossauros estão aqui, tá? A galera deu várias sugestões de nomes. Deixe mais nomes aí pra gente tá colocando, tá bom? E o Abel tá upando vida neles, então tem uns aqui que tá meio sangrando aqui, ó. É, esse aqui o Abel upou agora, então ele tá sangrando, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Colocou bastante vida. Tem aqui também o nosso porquinho que cresceu. Gente, esse bicho come, meu Deus do céu. E ficou assim o nosso da Eudon, tá, galera? Aqui, ó. Tem comida nele. Comida, tem muito nível de comida. E aqui tá a Chica, né, gente? A Chica aí, ó. Vocês já tinham visto ela, né? A Chica aí que é filha do Chico, né? Inclusive, a gente fez uma live, galera, pra quem não assistiu. A gente fez uma live aí de Valgueiro, que tá na playlist também. Quem quiser dar uma olhadinha lá. Nós domamos mais uma Argentavis, que é um macho dessa vez. E aumentamos aqui também a base. A gente ficou em busca de um Tilacoléo, mas não deu bom. A gente não encontrou nenhum Tilacoléo pra poder domar. Mas hoje, galera, como vocês viram na thumb aí do título do vídeo, nós vamos finalmente pra caverna do Aberration, que fica aqui no Valgueiro. Daquela caverna maravilhosa. E vamos tentar domar uns dinos de luz lá. Algumas criaturinhas de luz. E eu vou tá levando o meu Tilacoléo. E o Abel vai tá indo com o Deino Onícolos, né, Abel? Uhum, vou levar o Deino. Eu vou levar o Simba. É, deixa eu colocar um dano aqui no Simba, ó. Olha que lindo, gente. E vamos levar ele. Então a gente vai mostrar a localização. Gente, o Valgueiro, pra mim, é um dos mapas mais legais que tem. Não tenho dúvidas disso. Ah, eu não mostrei aqui também. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui também é o filhote, o Anquilosauro, tá, gente? E esse Castor aqui também é o filhotinho, ó. Do Rabin Vermelho, lembra? Ó, tá aqui, ó. Os dois bebezinhos. Enfim, o Valgueiro, pra mim, ele é um mapa cheio de surpresa, gente. É um mapa, assim, que você tem uma ravina, você tem uma caverna com dinos diferentes. Então, ele possibilita a você uma imensidade de coisas. Eu tô levando um monte de pokebola. Eu tô levando flecha, tô levando dardo, tô levando tudo. Porque eu quero fazer um estrago lá dentro daquele negócio. Eu não sei o que a gente vai encontrar por lá, mas até a princípio eu quero domar os bichinhos de luz, tá, gente? Pra gente ter aí, que vocês vão ver que lindos que são. Vou ver se tem mais flecha. Não, não tem flecha pronta. A gente tem que farmar um pouquinho pra poder... É, tipo assim, eu tenho numa inventária algumas, mas não tenho muitas. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, tem 55 dardos, dá sim. E agora, então, bora pra lá, né? Mas acho que a gente não vai usar dardo se a gente for domar os bichinhos. Eles domam um passivo, né? Então eles são bem tranquilos. Então vamos lá, então, gente, partiu. Não sei qual Weaver eu vou ir, gente. Eu tô meio em dúvida. Deixa eu pegar aqui se vai usar o Batman, né? O Abel vai usar o Batman. Próximo eu vou usar a Batgirl, então. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Batgirl. Acho que é essa aqui, ó. A Batgirl tá aqui. E a gente vai ir de Weaver pra lá, né, galera? Porque eu quero ostentar esse Weaver pink meu aqui, que é lindo demais. Vamos lá. Vou colocar ele aqui fora. Eu já tô levando o tilo, Abel. Já tá tudo certinho. O Abel tá upando os bichos ali, ó. Aqui, ó. Ele tá... Ah, ele tá ruimzinho de vida, galera. Lembrei. Lembra que no... Ah, na live. A galera que não assistiu a live não sabe. Mas na live, esse Weaver aqui, ele devou uma sova, gente. Coitadinho. Quase morreu pra um alfa. Lembra? É. Foi no final. Lembra que eu tava dando tchau pra galera? Ah, é. Eu tava dando tchau pra galera na live e atrás de mim, sim, Colossauro mordendo. Bem louco. Então, eu vou levar esse Weaver aqui, que é o filhote daquele ali, gente. Esse aqui não tá upado ainda, mas vai ser melhor porque ele tem mais vida. Então, bora pra caverna do Aberration lá. Assim, bora, né, galera? Bora, bora, bora. Vou mostrar aqui a localização que a gente tá e bora pra lá, galera. Quando a gente chegar lá, eu mostro pra vocês onde fica. Partiu. Oi. Galera, chegamos aqui na localização. Eu vou abrir o mapa aqui pra vocês verem onde fica essa caverna. Porque tem muita gente que ainda não sabe, gente. Então, fica aqui, ó, no 3957. A hora que você chegar aqui no 3957, você vai se deparar com isso aqui, ó. Com essa parte aqui. Há alguns servidores, pode ser que você consiga entrar com voador. Pode ser que o ADM deixou habilitado pra entrar com voador. Mas, gente, o padrão é não entrar com dinos voadores dentro das cavernas, tá? E aqui no servidor do Abel não é diferente, né, Abel? Não, é. Tá pra não entrar. Exatamente. Então, você não consegue entrar com dinos voadores aqui, tá, gente? Por isso, a gente trouxe o nosso Itilacoleu e o Abel trouxe o Deino dele. Olha que lindas gachas aqui de Natal, tudo em frente aqui. Você trouxe carne, né, Abel? Carninha. Trouxe. Trouxe? Trouxe, trouxe. Tá, beleza. Vou te pedir umas carninhas aí, porque eu tô sem aqui. Olha que lindo, gente, o nosso bichinho. Eu vou tirar a minha... o meu chib da frente aqui. Eu vou ver se eu encontro o Abel por aqui também. Eu não sei onde ele tá. Ah, ele tá lá em cima, ó. Ele tá lá em cima. Então, essa é a abertura, gente, da caverna, tá? Essa é a abertura aqui. E é bem bacana, gente, que aqui dentro, realmente, você encontra vários gindos. Você só não vai encontrar o Rock Drake, né? O Rock Drake é um animal que você não vai encontrar aqui dentro, porque ele é do Aberration, né? Muitas vezes a galera tem dúvida. Ah, mas aí tem... Obrigada, meu anjo. Mas aí tem Rock Drake? Não, galera. Não tem Rock Drake, tá? Só com mod. Somente com mod. A galera com mod pode pôr. Bora lá, então, Abel? Bora, meu anjo. Olha que lindo o Parasauro. Tem uma escadinha aqui. E aqui vai começar as coisas do Aberration, gente. É muito linda essa parte aqui, ó. Vamos lá. Eu sei que tem bastante bichinho, porque às vezes bug aqui. Às vezes bug, não tem dino nenhum, né? Tem razão. Mas eu já vi um Parasauro ali, então eu tô na esperança de... Ó, o Overbird aqui, ó. Aonde? Ué? Que isso, meu Deus. Tem que ver como que tá o dano desse daqui, ó. Desse bicho do teu aí. Esse bicho aqui é bom, gente, porque ele escala. Ele vai escalando e tal. E o do Abel também escala. Então, os dois são ótimos dinos, né? Ah, aqui é um bichinho de luz, às vezes. É, ó. Como tá vazio, gente, às vezes acaba bugando por conta dos eventos. Isso acontece muito. É mesmo sem evento. Esse mapa, ele tem essa popularidade, gente. Do nada, às vezes buga tudo. É, achei que era por causa do evento. Não, acho que não. Tá, vamos descendo aqui, então. Nessa primeira parte aqui. Aqui sempre dá uma lagada. Vamos ver se vai lagar aqui, ó. Olha que incrível, não lagou. Não, aqui nessa descida eu sempre lagava. Opa, ó, eu falei? Pronto, aí, ó. Sempre dá uma travadinha ali, ó. Sempre. Vamos lá, gente. Ó, vou mostrar a localização aqui pra vocês. Ó, a gente tá no 3352. Caramba, não tem bichinho aqui, hein? É, vamos ver se tem lá embaixo. É, a gente vai explorando aqui, galera. Aqui dentro vai ter vários dinos de luz. E os bichinhos, gente, eles domam com isso aqui, ó. Com esses cogumelos aqui, ó. Ó, cogumelo aquático tem aqui. Cogumelo raro, saliente. É, tem vários, ó. E você tem que tomar cuidado porque tem uns vermelhinhos que eles são perigosos. Mas esses daqui, ó, são cogumelos bem tranquilinhos, ó. Esses daqui, então, a gente já consegue farmar e deixar no zero. Eu acho que o que ele come é o aquático, né, Abel? O cachorrinho, o cachorrinho, acho que é o aquático, né? É o aquático, então tá bom. Vamos pegar aqui, já peguei uns cogumelos. O Abel tá ali do lado, ali, ó. Vamos descer aqui, Abel? Eu lembro quando eu joguei o mod uma vez, aqui era cheio daqueles... Nossa, aquele mod, o servidor do Yoshi, que tinha... É, era isso mesmo, que tinha os... É, acho que era os acantossauros, eu acho. Não, eram indôminos. Tinha um monte de indôminos aqui. Nossa, matava com uma... Com mod, tá, gente? Mas os bichos eram tenebrosos. Eu nunca vou esquecer disso. Marcou minha vida. Matou dois de gilo, nossa, também. Nossa, a gente perdeu um monte de gilo. Vamos lá, estamos descendo aqui. Para descer. Essas partes aqui a gente ainda conhece, mas lá pra baixo a gente costuma se perder, né, Abel? É lá naquela parte que desce, que viu e tal, acho que ali embaixo tem um bichinho. Eu espero, né? Vamos ver. Aqui já é pra ver alguma coisa, ó. Não, não tô vendo não, hein? Ali, tem sim. Tem? Eu tô vendo só aqui, ó, gente, esses aqui, ó. Acho que esse aqui é a gema verde, né? Nossa, tem metal. É, esse metal é super brilhante. Ó, esse aqui é a gema verde, gente. Olha lá, tô vendo lá direita já um bichinho lá. É um... Ó, gema verde. Raptor. É, deve estar spawnando. Talvez spawne quando a galera entra. Ah, entendi. Ó, olha esse metal. Toda vez que eu entro aqui, eu me surpreendo com esse metal aqui, ó. Ele brilha demais, né? Eu acho que ele é muito lindo. Cadê o Raptor? É lá pra direita. Cogumelos aqui. Vamos ver por aqui. Meu gráfico ali não tá muito bom pra longe. Ó, já tem gachas aqui, ó. Ah, parasauro, urso. Eu acho que vai ter, sim. Vamos ver. Olha aqui, gacha aqui de Natal. Ah, esse daqui, gente. Ó, isso aqui, ó. Vocês tomem cuidado com esse daqui, ó. Com esses cogumelos aqui, ó. Que esses daqui são normal. Qual que é o pontudinho, Abel? É, o pontudinho. Eu não sei se tem, eu acho que no Valguer eles tiraram. Que bom, né? Eu acho. Sei que tem lá no Aberace esses cogumelos aqui e eles deixam você muito loucão. É, no Valguer eles tiraram, gente. É um vermelhinho, só que ele tem uma cabaninha. É, ele é pontudinho, assim. É bem diferente. Olha aqui, ó. Vou pegar esse drop aqui. É azul. Opa! Adoro. Adoro isso aqui, ó. Pra quem não sabe o que serve. Cadê o Abel aqui, ó. Tô vendo o Estego aqui. Ah, quer jogar em mim? Não. Ó, você gruda até no teu bicho, ó. Cadê o Abel? Você acha que eu não sei? Ó, ó. Isso aqui, ó, um sinalizador, ó. Agora o Abel vai andar que tem um vagalume, ó. Olha lá, ó. E ele fica ali no chão, ó. Isso é muito legal. Olha que lindos estegos, gente, ó. Todos eles brilham no escuro. Os dinos que spawnam aqui, eles brilham todos no escuro. Olha que lindo. São muito lindos, gente. E eles são imunos em... A radiação, né, Bel? São imunos em radiação. Todos os dinos da versão Aberration são imunos em radiação. Isso que é interessante. Porque no A.V. tem radiação. É, aqui, eu não sei. É, aqui tem também. Tem sim, aham. Tem, né? Aqui tem a radiação. Verdade, tem sim. Uma vez eu quase morri com os espinhos e tal. Vamos lá, vamos ver se a gente encontra. Aqui eu tô achando. Ali, ó. Avenger lá embaixo, ó. Achei! Achei, cachorrinho. Aqui, aham. Aqui, ó. Eu vi que você foi aí. Aí, ó. Tô vendo você aqui embaixo, aqui, ó. O Abel tá ali em cima da árvore. Lá embaixo tem Ravenger, gente. Aqueles bichos são muito bons. Ó, que lindo, galera. Deixa eu ligar uma luz em mim. Que daí eu consigo, ó. Ó. Aqui, ó. Vou ficar igual o Vagalume, ó. Tá cheio de cachorrinho aqui, ó. Tá cheio de cachorrinho. Olha que lindo, Abel. Esse aqui, então, é o Marshall. Ele come o cogumelo aquático. Você coloca o cogumelo aquático no zero e vem aqui e dá comidinha pra ele, ó. Tem mais um aqui, ó. Vou tomar os dois. O quê? Avenger? Ah, tá. Aqui embaixo tem Ravenger ali, ó. E eles comem, então, gente, esse cogumelo. Esse é aquático aqui, ó. Você coloca no zero e eles vão comer. Olha que bonitinho, gente. Ah, esse ano ainda, né? Todo esse ano, colorido. Ai, eu já domou, já. Ai, eu fiquei com o negócio na cara agora. Eu já tô domando os dois. Ai, meu Deus. Olha que bonitinho, gente. Olha só, é o Bulldog. Olha que bonitinho. Aí você consegue vir aqui no T, ó. E você consegue vir aqui, ó. E exibir emotes. E você vem aqui no brilhante, ó. E no brilhante você consegue até colocar talhos em qualquer um dessas coisas aqui. E você, ó, acende ele. E ele funciona como um bicho de luz. Então, tipo, você não precisa da tocha. Você usa ele. E quando você tá no Aberration e tem aqueles bichos... Como que é o nome? Os Nameless. É desconhecido, eu acho, em português. Exatamente. Os bichos desconhecidos, gente, eles... Você precisa usar um bichinho de luz porque eles afastam os Nameless. Então, é muito importante você ter um bichinho de luz aí. Olha que gracinha. A Bel já tá com um ali. Pois bem, é. E eu tô com outro problema que eu coloquei esse negócio em mim. E agora eu não consigo mostrar a luminosidade do bicho. Mereço. Vamos lá, no bicho. Ó, vamos matar esses Avengers aqui. Eu já digo pra vocês pegarem bastante, tá, gente? Que eles são... Eles são igual papel. Você vai morrer, matar eles... Se você morre, eles caem do ombro. É, se você apertar duas vezes, Zé, F. É que nem o que é que eles vêm nos ali. 30... Já vem. Já vem. Não tem... 60... Meu Deus do céu. Eles são muito... Eles são muito fortes. Eles dão muito sangramento. Tem matilha, né, gente? Tem que tomar cuidado. Boa, 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 boa. Aí, apagou a luzinha lá. Agora vocês têm mais uma noção de como que fica, ó, o bichinho, ó. Então eu vou apagar ele aqui, ó. Fica assim. Aceso. Assim, ó. Bate a palminha e já era, ó. Ficou lindinho. Bate na palma da mão. Aí, top. Vamos ver se a gente encontra mais? Bora. Eu gosto muito daquela outra lá. Feeder Light? A Feeder Light. A Feeder Light é só lá embaixo. Lá embaixo, né? É. A Feeder Light é mais lá dentro do ele. Tá, vamos ver se a gente encontra mais algum bicho aqui. Ó, tem mel aqui também. Aqui, ó. Não é mel isso aqui? Que isso? É mel? Ué, mas olha... É diferente, né? Nossa, que comer diferente, gente. Comeias de abelha... Meu! É abelha. É abelha! Socorro, achei que eu dei até. Minhas armas do purgatório? Aí, quem quiser abelhainha, já saiu inteira. Meu Deus do céu. Já tenho já, não quero. Vambora! Bora! Corre! Corre! Meu Deus, nunca tem! Tinha que dar uma pancadinha. Nunca tem essas coisas quando você não quer. Não! Olha aquele espiro lá. Olha isso, gente. Caramba! 108. Que lindo! Aqui, ó. Mais um bichão aqui, ó. São lindos. Os espinos do Oberace, eles brilham no escuro. Todos os bichos aqui, ó. Até esse jacaré aqui, ele brilha no escuro. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Gente, fiquei indignada agora com aquele mel ali. Sério. Olha lá, ó. Que graça, gente. Não tem nada. Olha que espino bonitão. Meu Deus do céu. Muito lindos. Acho que por aqui... Vamos subindo aqui? E vamos para as direitas? Também. Subiu de volta, né? Hã? Subiu de volta, né? Aham. Estou aqui, atrás de aqui, ó. Deixa eu jogar fora essas coisas aqui. Que eu não quero. Não vou levar. Joga, joga, joga. Beleza. Vambora. Vamos ver se a gente acha mais bichinho de luz. Porque eu pretendo vir mais vezes aqui nessa caverna. Para a gente estar domando outros bichos aqui. Quero domar espino aqui. Quero domar algumas outras criaturas que são bem coloridas. Acho que até o estego mesmo. Quero domar um estego bonitão aqui. Seria bem legal. Escorpião. Escorpião. É muito bonito. É bonito vermelho. Olha, gente. Para vocês recarregarem os bulldogs de vocês. Os bichinhos de luz. Vocês podem recarregar nesses daqui, ó. Nesses besouros, ó. Deixa eu ver se eu acho um besouro mais baixo. Ah, o bulldog também lembra que ele mostra os bichos de nível alto. Ah, é verdade. Ele come também aquela semente. Ó, gente. Vocês vêm aqui, ó. Apertei E. Ó. Apaguei o rabinho do bichinho e recarregou o meu bulldog. Aí você pode vir aqui nele, ó. E você consegue colocar aqui, ó. Capacidade de carga para ele durar mais tempo com carga de luz. Carga de regeneração. E aqui, ó. Tem a... O que é isso aqui, Abel? Tem várias opções aqui, ó. A carecida. Detectar jogador inimigo. Detectar criatura selvagem de nível máximo. Esse aqui que tá ativada já, ó. Ele já tá ativado. Aí quando ele vê um bicho nível alto perto dele, ele começa a latir. Ele late o ponte. É, ele procura criaturas nível alto pra você. Isso é muito legal do bulldog. Vamos ver se a gente encontra. A chadinha no patamar. É, exatamente. Ó, vamos ver se ele vai latir por aqui. Não tô vendo nada ainda. Pois é, as cachorras pegou os dois que tinham. Aqui, ó. Na direita. O que é aquilo ali, hein? Tatu. Tem tatu aqui. Ah, o machope! Aqui, Abel. Não é o pantudinho aqui, ó? Deixa eu ver. Não, acho que não, gente. Não. Pra mim que era, mas não é, não. Eles desabilitaram, eu acho. Ah, é. É, não tem nada. Olha esse machope, galera. Ai, o que ele tá querendo? Mejo Barry. Eu vou domar ele, Abel. Eu vou domar esse machope aqui que eu vou levar ele junto com a gente. Doma, Bedusa. Ele é muito bonitinho. Deixa eu pegar a Mejo Barry aqui. Nessas frutinhas. Ele é nível baixo. Gema verde aí, ó. É, eu peguei Gema Verde lá no começo, lá. Lá na entrada. Nossa senhora, cadê as Mejo Barry nesse lugar? Vamos lá, Medusa. Cadê as Mejo Barry? Ah, nessas mantinhas que dão cogumelo. Ah, não é isso. Nossa, eu não peguei uma Mejo Barry ainda. Acho que aquele ali vai domar com uma Mejo Barry só. Olha isso, galera. Achei, 20. É nível 24, ele é nível baixo. Aqui, ó, galera. O machope é uma criaturinha muito legal de se domar. Você coloca o que ele pede no zero, ó. Domou. No mobile ele não é montável. Isso que eu fiquei... Nossa, eu não acreditei. Mas olha como eles são lindos, gente. Olha isso. Olha o neném que brilha. Que fofo. Ah, adivinha o que que o Abel encontrou ali, né? O machope, gente, se você deixar ele em movimentação livre, ele farma bastante fibra e frutinhas pra vocês. Vocês deixam ele na movimentação livre e ele vai farmando. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu vir aqui. Você vem aqui, ó. Comportamento, ativar movimentação livre. Ó. Olha só. Ó o inventário do bicho, ó. Você coloca aqui mais dano, ó. E ele vai coletar mais. Quanto mais dano você colocar mais, ele vai coletar. Olha conforme que ele tá coletando, Abel. Oi? Ele tá coletando muito. Vou colocar ele aqui mais no meio dos matos. Olha, ele tá até pesado. É, você pode deixar dentro da tua base e ele sai coletando pra você. Olha isso. Olha que bonitinho. Ai, que gracinha. Olha isso, quantidade de fibra que ele já tem. Meu, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Então esse aqui é o machope que brilha no escuro. Vou levar ele também. Para quieto, meu filho. Aqui. Ai, meu Deus. Aí você vê aqui o comportamento. Ai. Volta aqui, machope. Olha isso. Tá me troslando, como diz meu irmãozinho. Não, machope. Meu, eu não consigo. Tá, eu tiro o movimento livre dele. Ah, eu só segui ele, né? Eu tentei. É. Consegui. Agora eu vou guardar ele aqui. Então, machope é uma ótima montaria aí também. E ele farma muita frutinha, muita fibra também. Ele é um ótimo farmador. Acho que, por enquanto, acho que aqui por aqui já deu, Abel. Eu não tô vendo mais nenhum cachorrinho. Aqui pra cima, se fizeram uma olhadinha. Cadê o Abel? Vi o ovelha. Tem aqui, ó, tatu. Vai subindo aí pra pra direita, eu vi uns dodô, outras coisas. Ah, dodôzinho. Talvez tenha mais cachorrinho. Vamos ver. Olha aqui o dodôzinho, gente. Ah, preciso. Preciso dele. Olha que lindo, Abel. Nossa, que gracinha. Ele tem o bico todo vermelho. Olha lá, galera. Ah, esse aqui? Nossa. Esse aqui, ó. Deixa eu domar ele aqui, ó. Na bordoada, ó. Vem cá. Vem, dodô. É um macho, mas ele é muito bonitinho. Quero deixar ele de mascote lá. Acho que a gente não domou nenhum dodô ainda. Vai, meu fio. Eu acho que não. Dodôzinho, a gente não domou. 168. Ah. Cachorrinho, ele não matiu, Abel. Eu acho que ele tá desativado. Não, é nível máximo. É nível máximo. Vamos, meu fio. Cai? Nível máximo é 180. Ah. Oh. Que barulho feio você bater nele. Caiu. Boa. Aí você coloca aqui, ó. Também, né, gente. Frutinha dentro dele. Frutinha. Que gracinha. 168, bichinho. Um olho pra tá pancada por dentro do Zói. É, olha aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Ó. Todos eles brilham, ó. Vou apagar a luz aqui, ó. É que não dá pra ver muito bem, não. Mas ele brilha no escuro. Ele brilha. Aqui pra cima tá mais escuro. Ali em cima. Olha a escuridão, gente. Essa caverna é gigantesca. É gigantesca. Nossa. O que você achou aí? Deixa eu colocar aqui na Rude. Nossa. Sério? Sim. Deixa eu ver. Pera aí, ó. Deixa eu colocar na Rude aqui o meu Dodô. Vários cachorrinhos. Agora a minha doda vai enlouquecer, gente. Ai, meu Deus. Cadê o Abel? Eu só subi aí. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, tô vendo tua luz já. Aham. Olha, eu deixei meu Dodô domando ali. Vamos lá. Cadê você? Olha aí, gente. Para comigo dos Dodôs. Tem uma chave verde. Nossa senhora. Olha aqui. Vermelho. Nossa, eu quero. Meu, 114. 114 Bulldog. Tô colocando. Lembra que você pode marcar eles também. Já marquei um lá atrás. Os passivos também você consegue marcar, galera. Isso é muito legal, ó. Ó, vou marcar todos os Bulldogs que o Abel já pegou ali. Um monte, ó. Ó, três doguinho, ó. Esse é vermelho. Agora sim valeu a pena, hein. Ó, mais um aqui. Esse aqui. Ó, 66. Que legal, gente. Ó o urso ali, que lindo. Tem uma chopper vermelha ali, ó. É, tem um tin verde ali. Deixa eu ver aqui. É, nossa nenenzão. Cadê o outro? Olha a quantidade de cachorro, gente. Oba! Domei mais um. Nossa, 89. Achei que era um 89. Mais um aqui. Deixa eu guardar eles na Pokebola aqui também. Domo mais um. O Abel tá domando todos os bichinhos ali. Ó, que bonitinho, gente. Esse aqui, ó. Ó. Já vou guardar mais um aqui. E na Pokebola eles upam muito. Imagina fazer uns bebezinhos deles. Ó, eles têm coraçãozinho, ó. Dá pra fazer uns bebês deles. Ó o outro aqui, ó. Mais verdinho. Vou guardar ele aqui também. Olha que fofo, gente. Esse aqui é nível 98. Essa é uma fêmea. Aê. E esse aqui? Qual? Aê. Nossa senhora, quanto bicho. O urso, hein. É, o urso, gente, ele é bonzinho. Mas quando você chega muito perto dele. Um 5,6. Nossa senhora. Que lindão. Pegar um mel com o estilo. Já sei onde domar um urso aqui. Eu acho que usa beret... Nossa senhora. O Machop, você não tem um 5,6. Olha aqui. O Machop, você domou ele? Ué? Domou? Você domou ele? Que lindo. Como é que ele domou? Mereço, né, gente? Olha que lindo esse Machop. Nossa, que lindo. Amei esse bicho. Já tô ficando sem Pokébola já. Esse aí é meu queridinho, ó. Esse aí é meu queridinho, ó. 114 vermelho, gente. Eu queria pegar aquele outro Machop lá, mas é carne nobre. Ah. Ah, vou ver se eu pego o estego. Vai lá. Deixa eu colocar mais uma Pokébola aqui. Ó, mais uma. Tadam! Ai, que lindo esse aqui, gente. Olha o zainho regalado dele. É muito bonitinho. É muito fofinho. Ai, não! Ui. Ainda bem que... Ah, joguei o Machop no chão. Ixi, deu ruim, deu ruim. Ih, sai daí. Não tem como eu te salvar. Tô cuidando dos meus fios. A Bela se meteu em encrenca lá com o urso lá. Encrenca em dobro. Corre daqui. É o urso. Não é brincadeira, não, gente. Não, não tava no urso, só que o espino... Deu já. Deu de bicho. Meu Deus do céu. Cadê o meu bicho agora? Esse aqui é meu ou esse aqui é meu? Aí, gente. Vamos lá atrás do nosso... Ah, esse Machop aqui que você queria? É, mas vamos guardar. Nossa, que lindo. Um, cinco, seis, Abel. Meu Deus do céu. A gente vem outra hora buscar eles aqui. Vamos matar esse cara aqui. Tá, Abel vai tentar domar aquele ali. E eu vou lá pegar o meu bicho. Aqui, ó, meu dodô aqui, galera. Tá aqui, ó. Nossa, você ainda tá caído, cara. Ué, tinha bugado? Última pokebola. Meu Deus, eu tenho que pegar a pokebola pra me voltar pra casa. Olha isso, que coisinha fofa, gente. Topzera. Bicho imorrível. O Abel tá tentando matar o bicho lá, gente. Deixa eu ver onde que ele tá. Ó, estergo. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu acho que não tem mais nada marcado aqui. Tem mais um bulldog? Ah, não, esse aqui eu já tomei, já. Conseguiu, carne nobre? Não, não consigo matar ele. Meu Deus do céu. Tá numa defesa, gente. Nossa, toma muito pouco dano. Tá aqui em cima? Tá do lado, ele deu. Foi, matei. Matou? Não deu o Pernobis. Não? Meu Deus. Aqui, o Abel, aqui, ó. Besteza. Não queria mesmo. Top. Mas não tem problema. Conseguimos domar vários dinos, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então. Deixa teu like, compartilha e se inscreve no canal. Obrigado pela companhia de vocês, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.